Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Mais um dia aqui no minicítio. Gente, choveu bastante aqui. Choveu muito, 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 muito. Eu vou mostrar pra vocês aqui em cima, olha o IP como é que está lá em cima, bem verdinho já. Todo folhado aqui também, essa árvore aqui. Tá uma beleza, a obra aqui tá andando super legal, graças a Deus, tá? A fundação tá sendo toda feita, toda direitinho, com bastante sustentação. Essa semana já vai começar a cortar, já vai muita coisa vai acontecer por aqui. Mas como tá chovendo muito, e aqui também tem barro, os pedreiros não podem tá rodando muito aqui com balde de concreto, porque pode escorregar, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já senta o dedo aí no like, que a gente tá por aqui, sempre mostrando alguma coisa pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação da obra, né? Chegamos aqui agora, ficamos 15 dias sem vir, tá? Os pilares já estão subindo. Ó, já tá subindo o pilar. Ali as vigas já estão feitas, né? A gente tá fazendo essa barragemzinha aqui, porque na realidade, todo esse barro que tá aqui, ele vai ser todo cortado e vai ser trazido pra cá. Então, a gente vai nivelar essa área aqui de baixo, que vai ser o que vai ser feita primeiro, né? Pra depois a gente preparar aqui em cima, que vai entrar a laje da casa. Que a casa vai ficar lá em cima, entendeu? A laje vai ser lá. Essa árvore aqui provavelmente vai ter que sair, só que eu não vou tirar ela toda, porque o que que acontece? Quando a gente cortou aqui e a gente cavou, a gente já viu que a raiz dela não compromete ali na fundação. É uma raiz que vai profundo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa parte aqui que tá seca, a gente vai aparar ela aqui, e vamos deixar o tronco aqui pra poder fazer um paisagismozinho com orquídeas, entendeu? E toda vez que for crescendo, a gente vai só limpando e o tronco vai ficando vivo, né? Ele não morre e dá pra gente manter as orquídeas vivas. Aqui no terreno, a Rogéria ali tá no telefone. Bem, pessoal, então o que aconteceu aqui? Nesse temporal que teve aqui, Tatiaia, O Vendaval, ele veio dali de cima, dali de cima daquele canto, ele rodou, ele rodou no pé do pinhão, arrancou vários galhos do pé do pinhão, ele desceu, veio pra essa árvore aqui da pedra, quebrou um galho, esse galho aqui, ó, que fica entre essas duas árvores aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Quebrou esse galho. Aí o que que fez? O vento foi, rodou, foi, rodou e quebrou aquele galho ali, ó. O galhão que tá ali no chão. Aí caiu aqui na casa da vizinha, quebrou umas telhas. É só bênção, meu povo, só bênção. Mas, em compensação, as plantas estão maravilhosas. O pé de figo, com opção de figo. As bananeiras ali estão tudo brotando. Aí, gente, quebrou esta árvore. Quebrou as telhas da minha vizinha, aquele cachorrinho brabo que tá ali, que tava roendo a cerca agora. Olha, quebrou aqui, ó. É assim, parece que ela tá podre, ou ela é assim mesmo, entendeu? Aí tem que ver, mas não tá podre, porque aqui, olha como é que tá verde. Muito verdinha, tudo verdinha, ó. Essa aqui, ó, tá lá seca. Já tá excelente. Aí tá brotando tudo, graças a Deus, aqui, ó. Essas bananeirinhas aqui. São umas bananeirazinhas que dão uma flor. E várias mudinhas aqui nesse canto. Nesse canto aqui passa água. Essa aqui, se for as telhas da vizinha que quebrou, vou juntar tudo ali depois. Aqui... Eu plantei a batata doce. Gente, o mato cresce, que é uma beleza. Aqui eu plantei a batata doce, ó. A batata doce tá bonita. E o aimpinha a gente plantou aqui. O aimpinha ainda não tá crescendo, não. Tá aqui nesse chão, aqui. Ainda não cresceu, não. Agora, mais outros frutíferos, gente. A maçã tá a coisa mais linda. A maçã tá linda demais. Eu tortei a câmera toda. Olha como é que ela tá linda. Linda, 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 linda. Agora, eu vi um sítio, um vídeo aí de um sítio. E eles falaram que... Pé de maçã, você não pode plantar um. Alguém sabe alguma coisa sobre? Que possa me falar? Esse aqui é o pé da bacuica, ó. Essas folhinhas são novas. Folhas novas. Hoje, gente, a gente não tem muito o que fazer aqui. Porque choveu, né? Essas plantas não adianta cortar. Aqui é o pé de amora. Está lindo com uma amorinha aqui. Aqui é o pé da cereja do Rio Grande. Aqui. Aqui é o pé de tangerina. É, 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 tangerina essa. É a porcã. Ela tem uma, uma frutinha só aqui. Porque caiu a outra. Uma que tava grande. Essa aqui é a que veio mais feia pra cá pro, pro mini sítio, ó. E ela tá cheia de tangerina. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha. Cheio de tangerina. Essa aqui, olha aqui. Essa ponta aqui, ó. Olha quantas tangerina que tá dando. Agora eu não sei se isso é tangerina ou limão. Acho que eu já me perdi, sabia? E aquela ali. O que é que você sabe tangerina ou limão? Eu não sei. Eu acho que é tangerina. Esse aqui que é o limão, tá me lembrando. Ai, gente. Gente, a gente esquece, sabia? A gente planta e esquece das coisas. Ai, essezinho aqui tá com umzinho, ó. Também. Mas ela tá com uma coloração mais amarela. Dizem que quando tá muito amarela assim, é porque tá com falta de algum nutriente, né? E aqui é alto. O vento que deu aqui, gente, rodou. Rodou, rodou. Olha o que que fez com as folhas da banana, ó. Pra vocês terem uma ideia ali, ó. Quebrou tudo, ó. Embaixo. As minhas já estão brotando. Mais. Aí, gente. Torceu aqui essa. Olha. Quebrou. Aqui, ó. A gente gostava de ficar aqui embaixo, né? Gostava não. A gente ainda gosta. Só que se vocês observarem, ó. O pé do... Do pinhão. Ele pelou, ó. O vento rodou. Saiu quebrando os galhos todos. Aí ele ficou, tá vendo? Todo desagregado. Tá todo desagregado. Aí agora a gente vai esperar pra ver, né? Como é que vai ficar? Porque tem árvore que a gente vai ter que podar. Essa árvore aqui, ó. Essa eu vou ter que podar. Essa eu vou ter que podar. E provavelmente quando subir a casa, o IP vai ter que podar. Então, assim. A gente tá... A gente tá preparando devagarinho as coisas aqui, né? Pra... Devagarinho vai tomando forma, né, pessoal? Nada é do dia pra noite. Nada é... De uma vez. A gente vai preparando as coisas devagar. Aí aqui, tá um pouco confuso com galho, mas... Devagarinho vai preparando. A gente vai ajeitar isso aqui. Aí aqui vai ficar muito bom. Eu vou ficar com esse vão todo aqui, ó. De área embaixo da casa. Aí aqui eu devo botar cisterna, botar fossa e botar um banheiro aqui. E ali pra lá é um vão livre. Pra área de churrasqueira, forno... Corneléia e tudo mais. Gente, olha esse pezinho de IP que tem aqui no terreno, olha. Eu vou pensar se eu vou tirar, mas eu acho que não. Tem esse aqui, tem outrozinho ali, ó. O meu conhecido aqui, nosso amigo, falou pra gente que isso é igual uma praga. Começa a lastrar em tudo quanto é lugar. O pé de IP. Então, vamos esperar pra ver, né? Como é que vai ficar. Agora eu tô voltando ali nas frutíferas. Pra colocar um remédio de formiga. De formiga nos tronquinhos. Porque lá em cima, lá na casa, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem umas formigas cortadeiras lá. Então, eu fico com medo delas descerem. Porque elas estão ali, ó. Estão ali dentro daquilo ali, ó. Catando os negócios ali pra levar pro ninho. Então, outra vez que eu vim aqui, eu já vi que tinha. E agora eu olhei, elas estão ali. Então, vai que elas resolvem descer, né? Aí vem pegar as folhinhas das frutas que são mais saborosas. Tá jogando uns granuladozinhos por aqui. Que é pras formigas não virem aqui. Minha goiaba, gente. Eu e a minha goiaba, olha só. Brotou bem. Aqui também tá com brotou bom, ó. E aqui também, tá vendo? Então, provavelmente a bonita vai desenvolver, né? Não vai morrer. Choveu tanto aqui, ó. Aqui os galhos vieram todos pra cima dos troncos. Vou tirar também pra não apodrecer, né? Aqui, ó. Ai, pessoal. Aqui em cima agora, olha que vista maravilhosa. Eu não me canso de olhar isso aqui, gente. Quem tem uma vista dessa? Oh, meu Deus. Bom, e aqui, olha. Chegou a pedra. Mais aterro. No vídeo passado, eu falei pra vocês sobre o aterro, né? Que a gente teve que tirar daqui da fundação pra poder aterrar. E aqui já tá socando, ó. Tá socando tudo. Aqui falta aterrar. Essa partezinha aqui que eu estou. Ali já aterrou. Ali já aterrou. E falta pouca coisa agora, gente. Pra aterrar e a gente entrar no processo de laje. E as vigas estão bonitas, ó. Estão subindo ali, ó. Essas quatro aqui já subiram. Falta só as quatro ali de baixo. Tá começando a preparar já. Essa semana já deve subir pra gente preparar pra laje. Tá? E eu deixo vocês aqui com essa vista. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com mais alguém. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. E até... Ah, Rogério já está no carro, descendo, gente. Meu IP está lindo e maravilhoso e poderoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Milicite Casal Rei S. Deus te abençoe.